Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. Eu começaria pelo relatório que acompanha este Orçamento de Estado, que é o relatório que nos fala em continuar a acompanhar, prosseguir a implementação, prosseguir e acompanhar, conciliar e reforçar, reforçar e promover. Portanto, nada de novo, nada de original. E, em conclusão, não aprenderam nada e fica tudo como de antes, quartel-general e abrantes. Sobre as verbas para o Conselho das Comunidades, aumentam relativamente a 2023, mas a pergunta, eu pergunto, se se destinam ao custo inerente ao número, ao aumento do número de conselheiros. A ser assim, não há um efetivo reforço para o seu funcionamento. A ser assim, os conselheiros estão condenados ao esforço voluntário de fazer o mesmo ou mais com menos. Sobre a despesa prevista na Secretaria-Geral para a Caixa-Geral de Aposentações e Segurança Social, mantém-se inalterada relativamente a 2023. Pergunto e indicia que não haverá ainda reforço de pessoal, mas a verba prevista para o pessoal do quadro externo aumenta um milhão e pergunto o que será contemplado com esse aumento. Sobre a rede consular, enfim, o Sr. Secretário de Estado pareceu-me ter a velha K7 que atribuiu ao Chega e ao PCP de estar tudo muito melhor, está tudo excelente. É uma questão de perguntar à comunidade portuguesa, às comunidades portuguesas, se as redes consulares funcionam e elas responderão muito melhor do que eu. As verbas das embaixadas e postos consulares diminuem. Pergunto. Não está previsto objetivamente neste orçamento adaptar a rede consular às necessidades da nova imigração portuguesa? E o reforço aos apoios sociais às comunidades portuguesas? Também não está previsto? Claramente neste orçamento. e pergunto pelo reforço do ASIC e do ASEC.